No Nação desta semana, religiosidade, música e dança. A tradição gaúcha do Maçambique de Osório. A homenagem à Nossa Senhora do Rosário. O Maçambique pra mim é tudo. É tudo. É o amor à Nossa Senhora do Rosário, é a cultura que eu já exerço há 20 anos. E também uma das festas mais populares de Pernambuco. Você vai ver a primeira parte do documentário Maracatu Nação. Que baque é esse? Maracatu só tem aqui e só existe aqui. Ele tem que ser propagado. Muitas coisas vieram da África pra aqui. E se encontraram aqui pela primeira vez. A capoeira vende um local, o Birimbau vende outro. Se encontraram aqui. Nação. Inédito. Toda segunda, 8h30 da noite. Com reapresentação quarta, 7h30 da manhã e sábado, 8h da noite.